Fala galera, muito boa tarde, eu de novo aqui, olha, na costa da Caparica, praia lotada, vocês estão até enjoados de ver a praia já, né, aqui na costa, né, hoje eu estou num lugarzinho diferente, eu trabalho, eu trabalho ali embaixo ali, ó, eu vim andando pra cá que eu vou tomar um negócio aqui num barzinho aqui daqui a pouco, e é isso, acabei de sair do trabalho agora, vou mostrar um pouquinho pra vocês esse pedaço aqui legal, olha, peraí, eu vou ter ali na ponta ali, eu não sei quanto vai demorar até lá não, mas eu vou ter ali na ponta, é que é um lugar bem legal, que é tipo um, sei lá o nome disso, sabe, é tipo uma pontinha de pedra, é tipo uma estradinha, né, que vai dali pra a pessoa ter contato assim, mais próximo do bar, sabe, então eu vou ter ali pra mostrar um pouquinho pra vocês, beleza galera, como vocês estão aí, estão bem? É isso, lembrando galera, lembrando que eu criei um ebook que está disponível lá na Hotmart, galera que tem um pensamento de começar a vender roupa, que está meio perdido, o ebook com sete dicas pra pessoa que quer começar no ramo, vender roupas em casa, como eu comecei e deu super certo, graças a Deus, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá, o ebook está disponível na Hotmart, está com um precinho bem bacana, eu não coloquei um preço alto não, que a intenção é ajudar algumas pessoas, entendeu? aí galera, um pouquinho da costa, mas até lá embaixo, até lá embaixo, que legal, é muito grande eu pensava que aqui era pequeno, mas aqui é muito grande ali embaixo está rolando o Sol da Caparica, que é um festival que tem agora no verão mas só que, como eu estou trabalhando na parte da manhã, então não vai ter como ir, entendeu? porque quando eu era mais novo, eu aguentava trabalhar virado, hoje em dia eu não aguento mais não, tem 25 anos, eu estou ficando velho já, eu não aguento trabalhar virado mais não, mas é isso galera, aqui tem, olha só, aqui é maneiro pra caramba, porque assim ó, tem uma galera que tem aula de surf aqui, sabe? às vezes tem umas crianças que tem aula de surf aqui e tal, o cara que está começando a treinar agora e tal, ali embaixo também, mesma coisa mas então é por aqui que eu tiro minha hora de almoço, né? quando eu tenho hora de almoço, né? então é por aqui que eu fico pra pensar um pouco, ver as coisas boas que tem por aqui sentar, relaxar, um caso é aqui que eu fico olha, aqui a gente já tem mais contato melhor com mais almoço essa é a posta da Caparica, vem do lado do mar pra lá tem mais coisa, né? pra lá tem, acho que é Santo Antônio da Caparica, São João da Caparica e vai, pra lá aqui é a posta e pra ali tem, eu não sei o que que tem é isso galera, só um pouquinho pra vocês aqui da posta da Caparica vocês vão estar enjoado de ver já esse pedacinho aqui mas eu fico impressionado com a natureza, cara a natureza é uma coisa assim muito louca, sabe? não sei se isso, aqui não dá pra mostrar pra vocês mas assim, lá atrás desses prédios lá atrás dos prédios tem um tipo um paredão de mar assim, sabe? que os antigos falam, o pessoal fala se você chegar ali perto e você ver você vê um monte de concha de mar essas coisinhas que tem dentro do mar lá naqueles paredões porque o pessoal falou que a água ia até lá naqueles paredões e se você ver mesmo, ele parece com o fundo do mar, sabe? então assim, é uma coisa interessante aí com o passar do tempo, as coisas que vão acontecendo com a natureza a água foi chegando pra trás, foi chegando pra trás o pessoal foi construindo, construindo, construindo e tornou o que tá aqui hoje que tá cheio de prédio, comércio e não sei o que e tal entendeu? mas a natureza é uma coisa do caraça, né? como diz o pessoal aqui a natureza é uma coisa do caraça mas é isso muito lindo, gente isso aí mas vamos mas tamo junto, galera vídeozinho rapidinho pra vocês aqui pra mostrar como a natureza é linda beleza? grande abraço aí tamo junto tchau tchau tchau